Você disse algumas vezes já que você é sempre escalada para fazer os mesmos papéis, de traficante ou de policial. O que você acha que o mercado audiovisual tem que perceber para conseguir mudar? Porque agora você fez muito sucesso, então é normal que com você isso não aconteça. Sim. Mas que com a maioria das pessoas continue acontecendo. Sejam escaladas sempre a fazer os mesmos papéis baseados no estereótipo delas. Hoje não se pode falar mais isso. Ah, que você não tem atores pretos para você selecionar. Você não pode, isso caiu por terra. Eu acho que isso foi por muita luta, muita perseverança de todo o nosso povo. Hoje a gente tem várias referências e eu acho que a tendência é mudar. Mas você, meu irmão, tudo bem, encara com dignidade e vai... Porque se não abriram a janela, a noizinha está pela janela. Eu queria sugerir para você filmes que você deveria ter feito. São eles, o poderoso Babu. Uau! Rock e Balbu. Pô, mas eu acho que eu vou fazer uma guila. É? Tomara. Então estragou nosso programa. O Babu de Rosemary. Babusca implacável. Pô, adoro filme de ação, hein? Uma Babu quase perfeita. Putz! Por que não, Tata? E se Babu não case? Muito bom, muito bom. Você ainda se surpreende com o mundo? E esse é o quadro Você ainda se surpreende com o mundo? Você ainda se surpreende com o mundo? Um mundo em que tem um robô que te liga de São Paulo cinco vezes por dia e quando você atende o próprio robô desliga imediatamente na sua cara. Você ainda se surpreende com esse mundo? Um mundo que escala Julia Lemers para viver a mãe de Giovanna Toneri, sendo que as duas custam três anos apenas de diferença. Você se surpreende com esse mundo onde a pessoa tem que fazer história de cinco, cinco minutos, mas diz que está muito ocupado para falar com você no telefone? Você ainda se surpreende com o mundo? Um mundo que pede empatia e respeito, mas vai para o Twitter mandar o Bruno Gagliasso tomar no cu de bobeira de graça? Você ainda se surpreende com esse mundo? Um mundo onde não é igual de oportunidade, mas ainda tem gente que acredita em meritocracia? Você ainda se surpreende com o mundo, o mundo que escravizou pretos durante séculos e quando um branco sobe qualquer coisinha vem dizer, ah, racismo reverso? Eu queria falar um pouco sobre isso porque você é uma pessoa muito esclarecida, esclarecedora e você levantou temas que eu sempre fico pensando, ah, o mundo mudou. Lógico, para a gente que fazia, que discriminava o tempo inteiro, as coisas estão mudando agora. Para quem sofria discriminação sempre foi uma merda. É, a vida sempre foi muito dura, né, Tatá? Eu morava no Vidigal, que é uma favela aqui do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro e estudava no Jardim Botânico. E era muito engraçado, assim, a diferença que era, era muito louco você chegar assim e ir para a casa de um amigo seu e a sua mãe te ligar e falar, Babu, Babu, pergunta se você pode dormir aí. Por quê, mãe? Por que está tendo tiroteio aqui? Aí tu, caramba! Isso, quando acontecia, era bacana, porque o problema é quando você chegava, estava subindo no meio da ladeira e pá, 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 e tiro pra caralho. Aí você se esconha, quando você pensa que está tranquilo, aí você está pisando na porta da sua casa. Mão, na parede, vagabundo! Aí tu, caraca! Eu quero ser um homem gentil e amável. Eu sou, não sou um fofuzinho, porque as coisas... Eu ia para a escola assim, ó. Eu ia para a escola assim, tá ligado? Quando eu fazia um vacilo, minha mãe, ô, moleque! Sacou? Então, eu entendo até, eu entendo qual era o desespero do tapa da minha mãe. Eu só sei que aquilo só não me deixou molinho, mas não me deixou insensível a isso. Você liga a televisão ou está zapeando, você vê um ser humano pisando no outro, né? Dizendo que ele é uma ameaça para você. Enquanto você está portando uma pistola, você não satisfeito, você pisa naquele ser humano. Ou o mundo, ele está indo para os extremos, porque ou você fica violento para não ser pisado, ou você tem que criar... Você tem que ter muito amor para você ver isso tudo e não se desesperar, não querer se matar. Sabe? Às vezes, eu olho para o mundo e falo, eita, mundo bom de acabar, né, cara? Porque... Mas, assim, o amor que a minha família sempre me deu, sempre me deu também esse fio de esperança. Aí eu falo assim, então, por exemplo, por mais que esse cara, depois de um tiroteio, me mandasse botar a mão na parede de vagabundo, eu sempre respondi a ele, boa noite. E isso sempre fez com que eu nunca fosse agredido por um policial, por exemplo. Eu nunca fui agredido por um policial, porque eu estava sempre disposto a responder a truculência com carinho, com calma. Então...